Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de Hervestmon. Siga de galera, continuando do exato ponto que eu parei no último vídeo. Beleza, vamos lá, dia 6 agora, da primavera. Hoje tem TV Shopping, hein? Cara... Ah, tá aqui. Deu branco ali, ele não tava achando o canal que era. Então hoje o produto é a frigideira. Vai custar 2.500. Tá, beleza. Não posso esquecer de ir lá comprar então. Tem algumas ferramentas pra pegar aqui, né? E eu não sei galera, se nesse vídeo vai ter alguma coisa interessante pra mostrar pra vocês. É claro que vai ter lá o... O Festival... Da Deusa. Só que como eu já mostrei no vídeo passado... Não vai ter... Aliás, até vai ter uma novidade, né? Porque agora eu tô casado com a Karen. Então logo depois do festival a gente dá um rolezinho aí. A gente sai pra passear. Isso é uma coisa que não deu pra mostrar pra vocês... É... No festival do ano passado, né? Porque eu não era casado ainda. Então tá galera, eu tô finalizando aqui a colheita, não né? A regagem de hoje. Então dá pra ver aqui, né? Que o restante da plantação já começou a aparecer, já, né? Já começou a crescer aqui os pés de pepino e de repolho. Já fiz uma colheita de... De nabo esse mês. Então é isso. Agora eu acho que eu vou dar um pulinho lá na pousada, né? Quero comprar a frigideira lá. Então vamos lá. Obrigado. Essa é a TV Shopping. Nosso próximo item é essa frigideira por 2.500 golds. Você gostaria de adquiri-la? Sim. Obrigado pelo seu pedido. Nós vamos... Você vai receber a sua compra em 3 dias. Tá, beleza. Mais um utensílio. Que eu adquiro. O duro é que eu tô até meio perdido pra saber quais faltam ainda. Mas eu sei que falta algum. E aí quando a gente acaba comprando todos, Aí o canal da TV Shopping ele para de ser transmitido, né? Porque não vai ter mais nada pra ser vendido. Inclusive até a Power Barrel eu já comprei já, né? No inverno, né? Alguns dias atrás... Alguns vídeos atrás aí. Então tá. O que falta fazer hoje? Eu vou atrás de conseguir madeira. Acho que eu vou até vir por aqui. Deixa eu até ver quantos que eu tenho. 416. Ah, não. Tem que comprar... Nossa, ainda bem que eu vi, cara. Tem que comprar mais comida de vaca aqui. Vou comprar mais ou menos umas 200 unidades. Pra render um pouco mais, né? Porque se eu comprar só 100... Em 5 dias já vai acabar tudo já, né? Porque agora o celeiro tá cheio. Caramba, velho. Eu gastei dinheiro pra caramba hoje já. Eu comecei o dia com 18 mil. E agora eu tô com 11. E o ruim, galera, é que até o dia do... Do festival da... Ah, meu cachorro tá aqui, ó. Aproveitei até pra dar um alô aqui no... Aqui no Clayton aqui. Então, eu queria até no dia da... Do festival da corrida de cavalo. Tá com a maior quantidade de dinheiro possível. Porque depois eu quero gastar tudo que eu tiver em apostas. Porque, infelizmente, eu tenho que conseguir... Bastante medalha nas apostas. Pra poder... Comprar mais uma Powerberry, cara. É bem complicado... Pra conseguir essa daí. Tipo, nesse ano eu dificilmente vou conseguir, cara. Porque... As outras vezes que eu jogava esse jogo... E eu conseguia esse Powerberry... Rapaz, eu gastava muito dinheiro com aposta, velho. Só que eu ia lá e gastava de qualquer jeito, tá vendo? Eu não ficava... Pensando em qual cavalo que eu ia apostar. Qual que eu não compensava. Porque o jogo, ele meio que... Tem uma pegadinha ali. Que... Você vê, assim... Os cavalos que menos tem gente apostando... Aliás, que mais tem gente apostando... É porque é os melhores. É os favoritos pra ganhar, entendeu? Não quer dizer que ele vai ganhar. Só que é o favorito pra ganhar. E aí, quando você aposta nele... Como já tem muita gente apostando... Se ele ganhar, você não recebe tanta... Medalha assim, né? Agora, se você aposta num cavalo... Que não é o favorito... Que tem pouca aposta e ele ganha... Nossa, aí você vai luxar de ganhar... De ganhar a medalha. Então, tem que pensar muito bem antes de apostar, né? Por isso que das outras vezes que eu jogava... Que eu queria realmente conseguir mil e uma medalhas... Medalhas pra poder comprar... A Powerberry, cara... Eu juntava muito dinheiro pra... Pra poder ir lá e gastar tudo... De uma vez lá. Então, eu acho difícil que eu consiga... Esse ano. Provavelmente, se eu for conseguir... Essa Powerberry aí, vai ficar pro ano que vem. Então tá, galera. Tô... Já consegui mais madeira, né? Agora, eu tô finalizando aqui a pescaria de hoje. Consegui pegar quatro peixes... E peguei uma receita também. Que vem dentro de uma... De uma garrafinha. Antes, deixa eu jogar aqui o lixo. Então, quatro peixes, né? E aqui tá a receita. Uma mensagem numa garrafa... Explica como cozinhar fritas. Seria batatas fritas, né? Ingredientes batata, óleo... Utensílios, fredideira... Faca... E só. Vou deixar guardado lá no gabinete. É que... Pra quem jogava esse jogo na época do lançamento, né, cara? Era complicado. Porque das vezes que eu joguei esse jogo... A gente ia lá, entrava na internet e puxava lá. Já tinha... A relação de todas as receitas. Como fazer, preparar, tudo. Então, ficava bem em fase. Agora, quem não tinha acesso a isso, cara... Tinha que ir atrás e descobrir. E o jogo aqui, ele dá diversas formas de descobrir as receitas, cara. A primeira delas, eu acho que é a mais simples, né? Que é... Acessar o canal de culinária toda terça-feira, né? Só que... O canal de culinária, ele não apresenta todas as receitas que tem no jogo. Então, tem esse problema aí. Mas dá pra descobrir outras receitas também, né? Igual eu encontrei essa daqui com a garrafinha. Deixa eu ir só lá fora, lá pra... Pra jogar os peixes no lago. Então, eu encontrei essa daqui, né? Na garrafinha, pescando. E aí, quando a gente pesca lá naquela mina... Acho que só na de inverno, né? Na gruta que tem lá. Dá pra encontrar uma outra receita também. Até que é um item cinza estranho lá. Que parece um papel velho. E aí, dá pra descobrir por ali. Eu acho que a receita é de ketchup ainda. E também, conversando com o pessoal. Quando a gente dá muito... Muito... Presente pra alguns personagens. E a gente vai ganhando afinidade com eles. Uma hora você vai lá, entrega um item pra ele que ele gosta. Ou acaba conversando com ele. E aí, ele revela uma receita pra você. Então, beleza, galera. Vamos lá, agora é dia 7. Caramba, não deu nenhuma chuvinha aí desse mês, né, cara? Duro que amanhã também não vai chover por causa do festival. Então, a Karen tá até mencionando o festival já, ó. Amanhã é o festival da deusa da primavera. Você vai ser a minha escolta, né? Vai ser o meu acompanhante. Ela só falou isso. Então, beleza. Vamos lá. Vamos começar os trabalhos aqui. Cara, eu queria tanto que o cavalo, ele ficasse sempre paradinho no lugar só, cara. Porque daí, ficava mais fácil de eu ir lá atrás dele, montar. Pra poder usar mais ele. Porque se ele fica indo pra longe, cara, eu tenho que ficar todo dia indo atrás dele. Pra poder usar. E aí, complica. Perde tempo. Eu acho que agora eu tô com poucas vacas. Opa. Eu tô com poucas vacas, filhotes, cara. Se eu tiver, vai ser umas três só. Foram as últimas que eu adquiri. O resto já tá tudo adulta, já. Então tá, galera. É, ainda falta regar aqui a grama. E aí, depois eu vou lá conseguir mais madeira. E depois eu encerro o dia pescando. Acho que daqui a poucos dias, já começa a crescer a grama aqui já. Na verdade, grama, cara. É uma coisa assim que... Como uma coisa assim que fica mais de enfeite. É uma coisa que não precisa produzir pra vender. Não tem nem tanta necessidade de ficar regando, né? Eu tô regando mesmo só pra ver se... Se ela cresce mais rápido. Mas se não fosse isso, ela ia cres... Uma hora ela ia acabar crescendo de todo jeito. Então, beleza, galera. Tô finalizando a pescaria de hoje aqui. Só vou jogar o que eu peguei de lixo ali no cesto. Mas eu consegui pegar cinco peixes grandes. O resto foi tudo lixo. É, até foi bom que eu peguei uma quantidade boa de peixe hoje. Porque dá pra compensar amanhã, né? Porque amanhã eu não vou pescar. É que assim... Eu acho que... Que a gente vai ter que ir junto com a Karen. Pro festival. E aí, quando acabar o festival, a gente vai dar um passeio. E desse passeio, provavelmente o dia vai se encerrar. Eu não vou nem poder salvar, né? Eu tava pretendendo fazer só mais o dia de amanhã. Mas não vai ter como, porque eu não vou salvar. Então, eu vou fazer mais o dia 9 com vocês. Tá, beleza. Vamos ver quanto que eu tenho de peixe? 82. Legal. Assim que chegar a 99, eu vou pegar todo o peixe que eu tenho no lago e vou vender. E aí, aquele objetivo de vender 200 peixes pra conseguir pegar um dos peixes lendários. O objetivo já vai estar completo pela metade, né? Praticamente metade. Porque daí só vai faltar 101. Isso se eu já não vendi algum peixe, né? Eu não tô lembrado se eu já vendi ou não. Mas vamos lá. Dia 8, dia do festival. A Karen já não tá mais aqui em casa. Amanhã vai fazer sol de novo. Beleza. Vamos lá. Então, beleza. Ela já tá toda arrumada aqui, ó. Apareceu aqui pra gente. Bom dia. Vamos para a praça juntos. Depois que o seu trabalho estiver acabado. Então tá. Ela vai ficar esperando eu ali, ó. Engraçado que se eu fico dando volta, ela fica só olhando pra mim, ó. Então, espera aí, Karen. Eu vou cuidar dos animais e regar a plantação aqui. Porque eu sei que depois que acabar o festival, não vai ter como fazer isso. Então, já vou garantir já. E hoje também eu não vou atrás de madeira, não. Então, beleza, galera. Eu não sei se vocês viram ali. Vai depender do corte que eu fiz aí na edição. Mas já começou a nascer grama já. Então, eu vou colocar algumas galinhas pra fora já hoje. Pelo menos umas três. E aí, vamos ver como é que vai ser, né? Provavelmente eu já não vou precisar alimentar essas três. Não tenho certeza. Eu vou fazer o teste. Provavelmente vai ficar mais pro próximo vídeo esse teste, né? Aliás, a conclusão dele, né? E aí, claro, né? Os ovos, como elas vão estar lá fora. Os ovos vão aparecer lá fora também, né? Tá, eu vou pegar uma por uma aqui. É bem chato isso. Inclusive, se tiver um dia de chuva. Que uma hora vai acabar batendo, né? Tá demorando, mas uma hora vai chegar. Vou ter que pegar e ir guardando todas elas pra dentro de novo. Uma por uma. Porque até foi uma vez, cara. Que eu arrisquei só pra ver como é que ia ser. Uma vez que eu tava jogando aí. Tipo, elas estavam com os dez corações. E aí, pra não ter o trabalho... Eu sabia que ia chover no outro dia, né? Pra não ter o trabalho de guardar uma por uma. No galinha de novo. Eu resolvi deixar no chuva mesmo. Cara, no outro dia eu fui ver, cara. De dez corações elas foram pra quatro, velho. Não tô brincando, não. Mas beleza. Vou deixar essas três aqui por enquanto. E aí depois, aos poucos, eu vou colocando mais pra fora. Então vamos regar aqui, né? E assim que eu terminar de regar... Pô, tá cagada. Assim que eu terminar de regar, eu já volto lá com a Karen pra gente poder ir lá pro festival. Então beleza, galera. Finalizei os trabalhos aqui na fazenda. Será que dá pra interagir com a Karen montada no cavalo, velho? Não dá. É porque se eu apertar o X, ele vai descer do cavalo, né? Mas seria legal. Imagina, a Karen monta aqui na garupa do cavalo e a gente vai galopando lá pro festival. Ia dar uma cena da hora, né? Mas como não dá, vamos de a pé mesmo, né? Você já terminou seu trabalho? Devemos ir para a praça? Sim, vamos para a praça. Beleza, chegamos aqui, né? Como de costume, vamos conversar com o pessoal aqui. Vendo a Anne nessa roupa, me lembra da sua mãe. A Anne já cresceu. É, é os mesmos diálogos do ano passado. Eu trouxe a Sasha, eu trazia a Sasha aqui todo ano. Ela se recusava. Ela me recusava no começo, sei lá. Os trajes da deusa foram passados de mãe pra filha de geração em geração. Eu fico envergonhada porque eu geralmente não uso vestido. Eu estou nervosa. Eu não sou boa fazendo coisas em público. E eu ainda me lembro da dança. Ah, que memórias. Minha filha odiava esse tipo de coisa. Ela nunca participou no festival. Maravilha. Velhas tradições como esta estão ficando raras. Nas outras vilas. Todo mundo parece tão bonitinho. Mary parece bem legal também. Eu me sinto embaraçada nessas roupas. Mas essa é uma boa oportunidade para estudar costumes regionais. Vamos para algum lugar depois da dança. Vamos. O rigoroso inverno acabou. E a primavera finalmente está aqui. A deusa trouxe a primavera. É, dá pra ver que o meu nível de tradutor até melhorou, né? Esse é o traje da deusa. Comparado com o ano passado, cara. Ano passado eu me matei para conseguir traduzir o que eles falavam nesse festival aqui. E aí E aí E aí Então tá galera, eu tive que esperar a cachorra parar de latir para continuar o vídeo aqui. Mas agora a Karen tá perguntando, né? Tá pedindo pra gente ir lá beber alguma coisa. Com certeza? Bom, vamos lá. É, com as outras garotas, geralmente eles dois vão pra outro lugar quando a gente casa com alguma outra. A Karen, a gente vem aqui. Ela tá com uma cara assim meio de irritada, né? É, no dia do festival da Deza, o papai sempre me dizia a história sobre quando ele pediu pra escutar a mãe pela primeira vez. Eles beberam aqui até os dois caírem no sono. Caramba! Então ela teve pra quem puxar. Você vai me fazer companhia hoje, certo? Eu acho que a gente já tá fazendo isso, né? Karen parece linda, é claro. É, como eu já esperava, né? Então o dia finalizou sem dar a oportunidade de eu salvar. Hoje é terça-feira, vai chegar a frigideira. Tomara que a mãe não chove, hein? Nossa, eu tava... Lembra no passado, cara? No passado eu ficava doido, querendo que chovesse. E agora eu já não quero mais. Próximo festival vai ser dia 14. Ah, dia de ação de graças da primavera. Então o Zeke vem entregar a frigideira aqui pra gente. É, hoje pelo jeito vai ser um dia bem normal, né? Cavalo como sempre deu um chá de... Tomou um chá de sumiço, cara. Já vi que hoje tem colheita de nabo também, né? Então aqui, galera, ó. Eu vou colocar só cinco comidas aqui. Todas as galinhas que estavam aqui dentro já botaram. Beleza? Então como vai ficar só cinco galinhas aqui, né? Eu deixei só cinco comidas. Vou levar mais duas. Agora ali pra fora. E deu pra ver ali que as que estavam lá fora também botaram, né? Então tá aqui, ó. Cinco galinhas aqui do lado de fora. É claro que eu vou levar mais, mas eu tô fazendo isso aos poucos, né? Vou deixar pra um próximo dia. Aproveitar que o cavalo tá aqui. Deixa eu já... Duro que ele não para. Beleza. Hoje então vai ter colheita de nabo e de batata, então o dia vai ficar um pouco mais longo. É, o problema, cara, é que hoje é terça-feira, né? Hoje não abre o mercado, então não vai dar pra comprar mais semente. É por isso que é bom deixar sempre semente de reserva lá, né? Eu não deixei. Bom, então não precisa nem regar, né? Não vai ter como plantar. Eu só vou colher aqui, então. Tentar utilizar a ajuda do cavalo aqui pra fazer a colheita. Então tá, galera. A colheita já deu pra acabar já. Demorou, né? O dia já tá até acabando. É bom que agora eu vou atrás de madeira e aí fica pra mim pescar bem de tarde, né? Bem de noite. Que é a hora que eu mais gosto de pescar. E aí, acabando a pescaria, eu encerro esse vídeo, beleza? Então tá, galera. Eu tô finalizando o dia aqui. Infelizmente a pescaria foi um fiasco hoje, né? Só peguei lixo. Mas beleza, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixa um gostei aqui embaixo e se inscreva no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então beleza, galera. Mais uma vez, obrigado. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.